E é só lateral pro time do Figueirense. A gente destacou, né, que o Figueirense fez 12 dos 13 pontos dentro de casa nesse campeonato brasileiro, né? Olha o passe, olha a chegada, olha o chute do Washington pro bão! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Ceará, Washington! GOOOOOOOL! Reinaldo, ótima bola, bateu pro gol, Diego! GOOOOOOOL! Do Figueirense!